Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, eu estava deitado na minha cama, feliz, pronto para ir dormir e tentando pensar na verdade um tempo que me veio a ideia de falar sobre a madrugada Bom, é isso mesmo, o tema de hoje é madrugada Roda aí a vinheta que eu super amo Parece que a madrugada tem algo de diferente na nossa vida tem uma poção mais diferente que me deixa muito mais energético muito mais criativo, muito mais feliz, tudo é incrível, as pessoas que trabalham criando coisas, montando coisas eu tenho ideias, normalmente tem um clarão de Deus na madrugada e consegue criar tudo com mais sucesso e mais habilidade muito mais rápido as suas coisas nosso pensamento fica mais livre, mais tranquilo para poder Eu sou adepta da madrugada geralmente todo dia eu tenho um pouco de insonho então eu acabo dormindo tarde, às vezes nem consigo dormir durante a noite por um pouco de ansiedade, um pouco de qualquer outra coisa a mais que eu não sei o que é na minha vida aí eu fico assim um maluco vagando pelo quarto, sala, cozinha, manhã tem aquele espírito que fica vagando durante a noite na casa da pessoa, sabe? este belíssimo vídeo mesmo está sendo gravado na madrugada uma pessoa muito responsável, uma pessoa muito madura acorda no meio da noite para gravar o vídeo olha que coisa mas a madrugada não tem só seus lados bons de genialidade não tem umas situações que me deixam de covirado durante a noite eu tenho uma mania horrível de comer noite então eu acordo 1, 2 da manhã e corro direto para a geladeira mas antes eu ligo todas as luzes do quarto, da sala, cozinha, do banheiro para poder chegar até a geladeira é, é, é eu tenho um pavor tá, eu vou contar meu segredo eu tenho um pavor horrível de escuro não pavor só não eu tenho um horror, eu tenho um cagaço geral de escuro eu tenho muito medo de escuro, gente é uma pessoa de 21 anos eu tenho medo de escuro é vergonhoso, mas é verdade eu tenho um pavor cagaço gigantesco de escuro e o pior não é só isso ainda não parece que a noite tudo faz um barulho estrondoso, gigantesco e que acaba desmoronando um fio do cabelo que cai no chão e PÁ faz um estrondoso gigantesco e aí depois que você comeu sua geladeira inteira com aquela fome de matar 3 leões você volta simplesmente sauditando no seu quarto para poder ir dormir e você consegue não, não, não porque você tem a porra da imaginação do caralho de ficar imaginando que tem a porra de um bicho na porta te olhando e você não consegue ver porque você tem um psicólogo que acha que tem alguém te olhando na porta da sua porta a gente olha eu tenho 21 anos eu digo a vocês já tirei minhas conclusões esse negócio de fantasma é vampiro boneco assassino não existe tá bom peraí gente, que é isso por que tá escuro gente o que que tá acontecendo ai meu deus ah pronto, voltou né bom, e como eu tava falando isso não existe negócio de boneco assassino negócio de vampiro não existe essas coisas não existe gente não existe ai gente, ficou escuro de novo ai que ótimo voltou ao normal né bom gente, tem mais um vídeo chegando ao final espero que tenham gostado do vídeo comente sua experiência na madrugada coloque se você já viu algum espírito junto de vocês comenta também não se esquece galera de se inscrever no canal tá aqui embaixo minha rede social o que quiser me segue lá todas as informações do canal um beijo em cada um dos mamilos de vocês e até o próximo vídeo tchau